Hello pessoas! Hoje está um sol limpo, 25 graus lá fora. Vamos embora sair. Vou levar vocês hoje comigo na Torre de Belém. Simbora com a gente? Simbora com a gente. Na Torre de Belém, a gente está indo ali para o Monumento dos Descobrimentos, que fica ali à frente. E depois a gente volta para ver a famosa Torre de Belém, que fica aqui na freguesia de Belém, no Conselho e Distrito de Lisboa. Aqui é o fundo, o Rio Tejo. A temperatura está muito boa, muito agradável. Gente, lá no fundo, indo por essa ponte, tem um monumento que se chama Cristo Rei. Ele fica ali, está vendo? É um monumento chamado Cristo Rei. Aqui tem as esplanadas, bem legalzinho mesmo de ficar, de curtir. Tem a esplanada aqui embaixo, ali em cima. É um bom passeio. E é um ponto turístico aqui muito atraente, viu? Vim para Portugal, tem que conhecer aí esses monumentos que tem aqui, na freguesia de Belém. Que fica no Distrito, né? Conselho aqui de Lisboa. Lá na frente. Ali ao fundo, gente, fica um museu, ó. Museu Coleção Berardo. Bem interessante. Olha aqui, que negócio bonitinho. Aqui. O nome desse espaço aqui é Espaço Espelho d'Água. Ó. Acho que é um passarinho aí, em formato de carrinho. Aí, ó. O monumento. Você paga para subir nele, ó. Tem gente lá em cima, tá vendo? Deve ser linda a visão lá em cima. Eu tô vendo muitas fábricas do lado de lá, ó. Muitas usinas, tá? E essa torre magnífica aí pra vocês. Esse monumento aos descobrimentos. Padrão dos descobrimentos. Ou monumento dos navegantes. E aqui as velhas tradições, ó. Os cadeados. Onde tem, né, algo turístico. E aí amarrar as correntes. Simbolizando alguma coisa, né? Muito lindo. E aqui tem o monumento aos descobrimentos. E aí amarrar as correntinhas. ㅎ E aí amarrar as correntes. E aí amarrar as correntes. E aí amarrar as correntes. Só que tem dois ver, ó. Tchau, tchau. Gente, nesse mural aí tá os preços, tá os dias, os horários de funcionamento, tem horário de verão, horário de inverno. Se tiver muito rápido, dá um pausa aí pra ver melhor. Tá os dias, você vai ficar escutando aí o barulho do vento, é o barulho do vento aqui. Muito vento ali, é o barulho do vento incrível aqui o lugar. Vamos lá. Fechando aqui essa escultura aqui maravilhosa, perfeita, a gente agora tá indo pra Torre de Belém, visitar também outro monumento aqui espetacular, que foi iniciado sua construção em 1514 e teve seu término em 1520. Vamos lá olhar essa torre de perto? Tchau. 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 Gente, aqui o que não falta é transporte, vim pra levar você pra conhecer aí as coisas. Tanto tuk-tuk, quanto van, quanto ônibus, aqueles que são abertos em cima, quanto barco, né, pra você conhecer pelo lado do rio Tejo. Aqui tem muito transporte. Tem aí, ó, os patinetes, né, tem também as bicicletas, aí você fica à vontade pra escolher o que você quer, pra conhecer aqui de canto a canto. Tamo indo ali agora pro Jardim da Torre de Belém, conhecer ali, tem também um avião bem antigo, bem pertinho da Torre de Belém. E aqui é um jardim onde as pessoas vêm, gente, fazem piquenique, forro pano aí, a toalha. E fica curtindo aí a brisa do rio Tejo, né, a visão aí da Torre de Belém. E arejando a cabeça, né, disparecendo. Tem muitas árvores, muita sombra. Aqui, ó, o que bom se chamou lá. Mas vamos lá. É de ação à Torre de Belém. Tá muito vento, não sei como é que tá saindo aí no áudio, mas deve ter algum barulho de vento, porque realmente tá bem, bem forte a ventania aqui. Ó, tem esses ônibus também, ó, pra fazer excursão, passeio. O que não falta aqui é meio de transporte pra você se locomover. O que se usa mais aqui é o patinete aí. Como eu tava falando pra vocês, ó, o pessoal vem muito aqui e forra as toalhas no chão, fazem piquenique aí, ó. Fica bem à vontade mesmo. Às vezes comemora alguma coisa também, né, alguma festa, alguma data comemorativa aí aqui também. É bem legal. É um passeio que não pode faltar aí nos roteiros. Ó, a magnífica Torre de Belém ali, ó, que eu tava falando pra vocês. Antigamente, gente, ela se chamava Torre de São Vicente, né, agora é Torre de Belém. Ela é uma fortificação que ficava aqui pra proteger realmente essa parte aí do rio Tejo, né. Outrora tinha a praia de Belém, mas agora é conhecida aí como o rio Tejo, né. Mas antigamente tinha uma prainha aí chamada Belém. Hoje não mais. Mas ainda tem uma parte ali que tem areia, que lembra a prainha mesmo. E aí ao longo do tempo, né, essa fortificação, ela foi sendo extinta, né. O que era feito pra proteger hoje é uma atração turística aí, um monumento espetacular. Pra vir conhecer, muito linda. Ó, gente, que lindo. Ó, tem uma pequena prainha aqui, ó. De areia. Uma música ao fundo. Gente, é uma fortificação muito bonita aí, ó. Muito linda pra você curtir aqui, numa tardezinha. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí, as margens direita do rio Tejo. E aí Música Gente, vou ali filmar de perto pra vocês a torre Vamos lá Gente, o vento tá aqui, tá intenso Mas eu vou ali mais perto filmar pra vocês Esse monumento aí Nacional Ele é patrimônio, tá? Escrito aí não mesmo Vamos lá comigo Se o barulho do vento estiver forte aí Me perdoem Mas é inevitável Aqui o vento realmente está muito forte Aqui, ó Vamos ver aqui Só até aqui Se é vocês aqui, ó É escrito no patrimônio Mundial Monumento Nacional Unesco Paga pra entrar, tá, gente? Não vou entrar hoje Deixa pra outro dia Aqui um pouquinho da história, ó Da torre de Belém E das visitações também É Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.